Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Esculachando, resistir e ocupar é o grito Índio quer a aldeia, tenho dito Se isso não rolar, vai rolar conflito Índio quer a aldeia, se não der pá vai comer Índio quer a aldeia, se não der pá vai comer Veio o APM esculachando, resistir e ocupar é o grito Índio quer a aldeia, tenho dito Se isso não rolar, vai rolar conflito Índio quer a aldeia, se não der pá vai comer Índio quer a aldeia, se não der pá vai comer Índio quer a aldeia